Fala aí pessoal, eu vou fazer um comparativo dos dois, não comparativo não, né? Vou fazer um reviewzinho básico do Sunzamp e do Exciter juntos. Tô usando o meu Yamaha RBX375, ele tá com o pré-fletado, grave e agudo fletado, e a posição dos captadores são a do meio, então são ambos os captadores funcionando. . 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 A CIDADE NO BRASIL